Oiê, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no meu canal, espero que vocês gostem, se inscrevam Como tá mostrando aqui no título do vídeo, hoje eu vim mostrar minha agenda pra vocês Que eu recebi tantas perguntas, tanta pergunta referente a essa agenda, gente, que eu decidi gravar um vídeo pra vocês Então já deixa aquele like, se inscreva no canal e seja bem-vindo ao meu canal Eu me chamo Cícera, seja bem-vindo ao meu canal Aqui meu canal é de produtividade, então tem vários vídeos, enfim Então vamos lá, gente, hoje eu vim mostrar pra vocês a minha agenda que eu comprei, como falei no início do vídeo Tá? Eu vou deixar o meu Instagram aqui, porque daí eu vou tirar foto, vou deixar as fotos lá no meu Instagram, direitinho da agenda, tá? Então vamos lá Gente, eu comprei essa agenda, pra falar a verdade, eu já tinha visto essa agenda na loja E daí eu fiquei namorando, não fiquei, porque eu tenho várias agendinhas ali, uma hora ele falou, não precisa comprar Eu falei, tá Outro dia eu fui de novo no shopping, eu digo, se ela for pra ser minha, ela vai estar lá, vai ter mais agenda Tinha esse tamanho, né, que é o tamanho, não sei nem que tamanho é, gente, sei que é um tamanho pequeno O tamanho da minha mão, assim, o comprimento, ó, tá vendo? Enfim, ó, pronto, medalha na sua mão, não sei que tamanho é a sua mão, ó Enfim, aí tava lá, gente, eu falei, eu vou levar hoje Vou levar essa agenda hoje, vou levar essa agenda hoje Tinha um pouquinho maior, mas eu falei, não, vou levar um pouco menor, porque eu quero que caiba nas minhas bolsas, né? Porque eu dei uma bolsa de pequena a média a grande Então eu falei, vou levar uma que caiba Ela é um modelo de agenda, gente, que ela é assim, ó Tá vendo? Ela tem esse, esse negocinho aqui que você pode abrir e colocar outros É tipo um fichário, tá? Eu gostei muito dela que tem a parte de vocês colocar os cartão, enfim Enfim, é isso E tem aqui também a parte de colocar a caneta E ela fecha assim, gente, ó Ela é bem parecida com a da... Com a da Louis Vuitton, tá? Que é um absurdo de cara, que eu jamais adoro numa agenda Mas quem quiser comprar, compra Mas eu jamais adarei em valor tão alto numa agenda, né? Enfim E essa daqui, gente, ela é tipo um corinho, tá vendo? Ela tem esse tonzinho mais escuro, esse aqui mais caramelo Eu achei muito bonitinha E eu paguei nessa agenda, gente, 15 reais, tá? 15 reais Lá na loja, na primeira vez que eu fui, tinha o... O refio disso aqui, né? Dessas folhinhas Só que quando eu comprei, né? Que eu fui na segunda vez, aí tava a agenda lá Não tinha mais, então eu só comprei a agenda Vou ter que tá lá passando pra me ver se eu acho o refio da agenda, enfim E daí, gente, eu gostei dela porque aqui eu coloco tudo, né? Minhas receitas, minhas coisas Eu dobro e coloco aqui e fica protegida E eu paguei 15 reais A loja que eu comprei, gente, foi na Daiso Daiso, acho que é assim, pronuncia, Daiso Enfim Pra vocês, como ela é pequena, tá? Eu vou mostrar ela aqui e depois eu vou mostrar ela na... Na bolsa, tá? Então, eu tô com essa bolsa aqui Ela é um tamanho médio a grande, tá? Referente Deixa eu pegar Essa daqui, por exemplo Olha só Essa é bem pequenininha, né? Quase não uso Dá quase a cor da minha... Da minha agenda Ela cabe aqui, ó Ela vai caber aqui E vai caber o que eu preciso, né? Que é o meu... O que que tá aberto? Aperta o bolso aqui Ó, ainda cabe o telefone, tá vendo? Ela é muito pequenininha, gente Ela cabe o telefone... Vou colocar meu iPod Que eu... Vou colocar... Eu vou colocar meu iPod Que geralmente eu preciso, né? Às vezes E o meu telefone, ó Ainda tem espaço, tá vendo? Então eu queria uma agenda Que coubesse em qualquer bolsa que eu fosse usar A minha bolsa menor que eu uso é essa daqui Tem uma bem pequenininha Mas aí quando eu vou pra algum evento e tal Sabe que eu levo só o RG e o celular? Enfim, que ela é muito pequenininha Então não vai caber realmente essa agenda Então assim, olha só Ela coube nessa bolsa pequenininha aqui Então, gente Ela coube nessa bolsa pequenininha aqui Pra vocês terem uma ideia, né? Agora nós iremos passar pra maior Que eu comprei essa bolsa um pouco maior Ainda tá com a etiqueta, tá, gente? Que eu nem saio pra usar essa bolsa ainda Né? Que eu tô pretendendo Ficou no médico aí Essa bolsa aqui eu comprei outro dia Pra quem me segue aqui e viu o vídeo do Dessa comprinha E daí, ó Ó, já tem coisa aqui na minha bolsa Que eu tô arrumando pra sair Gente, eu não tirei a etiqueta Que eu tenho essa mania Eu só tiro quando eu vou realmente sair E ela cabe aqui, ó Fiquei aqui na minha bolsa Olha só Ainda tem espaço Aqui tem a minha carteira Uma necessãzinha Um rolom Tá? E o quê? E um óculos de sol Tá vendo? Ela cabe, ainda tem espaço Então, assim Ela é uma agenda Pro seu dia a dia, tá, gente? Pra aquela bolsa que você não quer Carregar aquela agenda enorme Porém, gente Você pode personalizar, né? Essas papéiszinhas aqui Essas folhas que você coloca aqui A minha não tem nada Foi a que veio na agenda Eu preciso comprar Posso personalizar na papelaria Na gráfica E mandar, né? Imprimir, enfim Mas eu gostei muito dela Agora eu vou mostrar direitinho Com detalhes por dentro, tá? Então, se você tá gostando Esse tipo de vídeo Já deixa o like, se inscreva E vamos lá Mostrando essa agenda aqui Pra vocês Porque eu tive muito pedido Da agenda Então, por isso que eu tô fazendo Então, já deixa o like Se inscreva no canal E vamos embora A agenda por dentro, tá? Então, a agenda Ela abre assim, tá vendo? Ela é bem compacta Aqui tem algumas organizações Deixa eu mudar isso aqui, gente Aqui tem uma programação Olha só Aqui Deixa eu dobrar aqui Aqui, ó Aqui você pode Deixa eu tirar É que veio, tá vendo? Eu nem abri direito ainda Essa aqui Deixa eu tirar Essa aqui também Então, gente Olha só Ela Ela é muito compacta, tá? Então, aqui vocês colocam Seus cartão De visita Aqui pode colocar cartão Enfim Aqui também, ó Dá pra você colocar Alguma coisa Que eu não coloco Ah, ah Isso aqui é bem durinho, tá? Isso aqui é bem resistente Aí aqui você pode abrir, ó Pra você colocar Mais coisas Mais folhas, tá? E E aqui vê esse pouco De folhas, né? Que eu preciso comprar mais Que no dia que eu fui Como eu falei pra vocês Não tinha mais o refio, né? Aí você manda É Fazer Você faz Imprime Enfim Whatever Faz da forma que você queira, tá? E aqui você coloca Uma Uma caneta, né? Ela é bem compacta E pequenininha Né? Ela é tipo um fichariozinho E ela fecha aqui, ó Olha só Tá? Então, assim A agenda em si Ela é muito boa E eu paguei, gente Quinze reais De verdade Eu vou deixar aqui a loja Eu não sei se tem online, tá? Essa loja Eu comprei num shopping Tá? Que eu fui almoçar Com meu esposo Minha filha E daí a gente passando Dentro da loja Encontramos E Enfim É ela que eu mando Na minha bolsa Como vocês viram, né? Cabe tudo E aqui é onde eu coloco Minhas coisas do dia a dia Por exemplo Nessas folhas aqui Eu tirei, né? Pra não mostrar pra vocês Mas já tem organizações aqui Mas aí eu também Anoto no meu iPad Anoto no meu celular Eu gosto de estar tudo notado Pra mim não me perder, tá, gente? Então, assim É uma agenda muito boa, tá? Se vocês quiserem comprar Vou deixar a loja Não sei se ainda vai ter, tá? Mas tinha, né? Esse tamanho E um tamanho maior Então, vai da sua preferência, tá? Então, meninas Como vocês viram Vale super a pena, né? Por 15 reais Uma agendinha dessa Onde é que vocês encontram, né? Se vocês encontrarem em outro lugar Vocês me falam Porque Não sei, né? Então, cabe na bolsa É uma agenda compacta Uma agenda que você vai reutilizar Então, você não precisa comprar Na agenda todo ano A não ser que ela comece a descascar, né? Porque quando é Esses corinhos assim Geralmente Dá um pitinho Às vezes, né? Mas eu gostei muito, gente Essa agendinha E a agenda do meu dia a dia, tá? Pequeninha Compacta E é tipo um fichário, gente Você vai reutilizando ele Então, vale super a pena Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva Deixa o like E até o próximo vídeo Tchau!